Olha o Visu, não liga pro cast Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Hoje é isso, olha, já bate É isso, ó Faz a porra! Olha o Flash, mata esse cara no track Mata esse cara no track Então vai, faz a porra! Olha o Flash, mata esse cara no track Mata esse cara no track Suave, meu mano que eu cheguei, rimando caqueiro no beat Mandando a lembada se liga, meu mano com toque limite Na pinta, pedindo é que chega mandando a gravada Quente com a cabeça, fabricando o rima Tipo, é muito tempo, faz o rap Falou, meu mano, adorou, adorou Cheguei o cara no flow Acho que já deu mais de 2 mil versos Ok, deu mais de 2 mil versos Calma que o Black tá no seu caminho Só que nessa rima aqui eu sou perverso Já aparece o Kant, só faz o dedinho Traga o technique, t down no rima Sabe que sua rima aqui agora é super sônica Sufando a sua onda é esse cara que é o Medina Você não encaixa no beat, sua placa é tectônica Siga meu mano que eu chego rimando fazendo pistali aqui pra tu Cê falou dedinho, ó o dedinho, fio no seu cu Siga meu mano aqui, chego falando pistali agora que cê falou de placa tectônica Rima sinobatônica, muito silapico, um prato que cê não faz metade mônica Fraco, fraco, cê fez o dedinho, sua rima tá no subnível Você é horrível, verso indescritível, seu dedo é médio, igualzinho seu nível Por isso que agora você que te mata no beat, shit Mano, sua mente é seu limite, no beat cê não encaixa, madafoco, rolo de shit Seu que rimando morou na fita agora, cê liga o parceiro que eu mando agora no subentão Cê falou que meu dedo é médio, sua rima que dá tédio Minha rima é o polegar, então seu verso polegal Tô dando pistali meu mano que eu mando agora cê tomando o cu Polegar, polegal, calma camarada, cê rimando é amador Você é polegal e o seu dedo é médio, mas o que cê me diz quando o peito é indicador Então fica na sua, já que você não rima, eu tô na rua, desanima, Medina, você nunca flutua Por isso que sua mente aqui não perpetua, no quesito rap você nunca se compactua É isso rapaziada, vamo lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Medina Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Black Black 1x0, alguém tem água aí pra fortalecer? Vamo lá e vamo continuar na vibe bem quebrada Mata esse cara no trap, mata esse cara e faz deb Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, mata esse cara e faz deb Hey! 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 Esse é o Medina, me deu o dedo médio Calma, camarada, que eu sigo te falando Já tô flutuando no seu intermédio O seu dedo é médio, seu nível é mediano Por isso que agora cê não rima, tô firmão Calma, camarada, que rimando, esse é o fato Ele falou que faz mais de dois mil versos Aí consegui voltar de dois mil pra mil novecentos e sessenta e quatro Chega rimando na fita Agora truta que eu vou mandar meu fi Toma o Mendelfinger, agora nessa fita Mais o Mendelfinger, ser MC Olha como eu gosto dessa fita, mano Você falou que eu sou mediano Olha truta sua prima passando Caralho Medina, mede o ano Minha prima passando, ele mede o ano Já falei que o nível é mediano Você não rima nada, você é leviano Pra chegar no nível, talvez, levianos Levianos, pode ir pra parça, né? Levianos, sua prima em cima da minha cama Tome a minha banana, mano Medina é levianos Eu sou de quebrada Medina vai alcançar o ano que cê tá só Mano, cala a boca que você não é vida louca Rir mano, cê tá de touca, por isso que eu te espanco Não pega minha prima, não é porque cê não faz rima É porque ela não gosta, mano, de garoto branco Tá quieto, mano Papo reto, verso que é direto Que eu sou mais secreto Tipo Kratos, cê não rima nada Sem nem vem do gueto Eu sou branco, eu vim do gueto, mano Eu sou branco, tipo Louis Light, ya Mano, eu trago sua prima pra minha cama Na cara dela vai o leite, ya Nessa fita agora que eu vou te falar Medina agora tá anos dois à frente Light, ya Medina agora tipo Buzz Light, ya Terceiro! 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 É isso cara, cês animaram porra Vamo lá, terceiro round na casa Vamo lá, terceiro round na casa Vamo aí e você começa E quem quem for vai matar quem não tem vai morrer E quem tem fumo vai matar E quem não tem vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue! Anos Luz tipo Buzz Light, ya Mandando uma rima agora, se liga parceiro Agora pela sua vida implore Tipo Buzz Light, mas não sei MC Sua mina vira o cunho, fala to story Ooooooooooo Deixa eu mandar lá, por fala Medina que manda rima na moral Muita pista da tia Eu mando pensar em meu mano e você agora Faga pã Toy Story Você é MC de Instagram, vai pro story Sua rima é fraca tipo Rick e Maury Falo Blood Mary, você é fraco Sorry Mano, cala a boca que você não rima fraco Com certeza te ataco, te espanco Cê tá no caco, por isso que não é salvo Ele é Buzz Light, na rima Ele se ilude, Woody, 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 Woody Rima só bala no albe Ooooooooooo Eeey, pedido é que siga rima, não na rima parceiro Agora que brota Eeey, tipo Woody Nossa prima, cobra na bota Fistar em que a bola Eeey, que eu te mato na moral Eeey, rima que intercala Bola no alvo é o cavalo mano, sua prima é uma cavala Brota na rima, cê não bota Bota na sua bota Por isso que agora eu virei Deus na rima Claro que aqui você desanima Bota pra você é bota Pra mim é Mauro Matheus Fraco Você nunca entende nada, cara Por isso que agora mano, eu sigo e to na fé Ela bota na bota, na bota Você não brota na rima Você só bota aqui na sola do meu pé Ooooooooooo Mano, alemada, o seu verso é ruim Fala de Matheus, você manda esses bagulhinho mó bosta Mano, eu falo Matheus, versos é ruim Eeey, fala de bota Medina que chega e já brota mocota Mandando o pistale na fita que foca Se liga meu mano, você se focota Eeey, errei quando assim dois mil versos Que eu mandou ser o MC melhor de Guarulhos MC de Ego Trip, legal Por isso que pra Missa Pivete Cê pede pro Black ficar na Bad Trip MC de Ego Trip que coloca o Ego em Trap Fraco na rima, te ataco Por isso que na levada que você não ganha É no MC de Guarulhos na moral mano O seu orgulho te mata e a cena Acho que cê nem acompanha Ooooooooooo É isso caralho, barulhos pra essa batalha porra Ooooooooooo Essa foi brava tio Dois monstros Medininha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Medina Ooooooooooo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Ooooooooooo Black MC na Bahia Barulhos pra quem gostou das sejam Començado prxa Qu Cart